Olá, boa noite senhoras e senhores. Saúdo a todos vocês com a paz de Cristo. Hoje tem visita aqui no canal. Tem visita. É o meu amigo Alessandro. O Alessandro me conheceu, não sei quando agora, hein Alessandro? Chegou lá como cliente do escritório. Eu cheguei lá em 2003 quando a minha empresa faliu, você lembra? Em 2003? Rapaz, a gente já se conhece aí há 18 anos. Essa live de hoje é para tratar um tema que eu já venho falando com vocês há muito tempo aqui no canal. Salvo engano, eu já fiz duas lives aqui no canal falando sobre isso, que são empresas que compram dívida de banco, dívida que tem mais de cinco anos. O Alessandro ficou tão revoltado com essa situação, com as cobranças que ele vinha recebendo e da forma que ele vinha sendo ameaçado, que ele falou, não Marcelo, falou, eu quero ir para a mídia. Eu falei, não, vamos para a live primeiro. E aí da live a gente começa a espalhar o negócio. E ele mandou, pessoal, ele tem uma documentação completa que eu vou mostrar para vocês aqui, como que você se prepara para entrar com uma ação judicial para pedir uma indenização por danos morais contra a Serasa. Ou seja, dívida com mais de cinco anos, você não tem que pagar e você ainda, se você continuar sendo cobrado da forma indevida, você ainda tem direito a correr atrás e pedir uma indenização por danos morais e até materiais. E documentação, o Alessandro tem de prova que eu vou mostrar toda essa documentação para vocês. E olha, alemão, a hora que eu começar a mostrar essa documentação aqui, você vai ver quantos comentários vão aparecer aqui de pessoas falando, ah, aconteceu comigo, eu também recebi. São empresas que compram as dívidas podres e querem cobrar lá, que levar mil reais de cada dívida que eles cobraram, tá bom já, né? Estão ricos, né? É, o nome técnico disso daí que fizeram com o Alessandro, pessoal, é o que eu já falei aqui, é a sessão de crédito. E eu já expliquei para vocês aqui no canal que a lei da sessão de crédito, a lei de sessão de direitos creditórios, ela diz o seguinte, que quando fizeram, por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns casos do Alessandro de dois bancos, é, então assim, ele devia para o banco A, eu já expliquei isso para vocês aqui, ele deve para o banco A, o banco A, ele não pagou, o banco A não conseguiu pagar, deu a falência da empresa dele, independente de ser falência de empresa, é o mesmo procedimento para pessoa física, pessoal. Então é assim, não paguei, então o banco vai e vende a minha dívida para uma empresa de direitos creditórios. A lei da sessão de crédito diz o seguinte, que no momento que é feita essa venda, o Alessandro tinha que estar aqui no meio e ele tinha que ser notificado de que o banco estava vendendo a empresa a dívida para essa outra, para esse escritório de cobrança aqui. A lei fala que ele tinha que estar presente, para falar a verdade, não é nem ser notificado, ele tinha que estar presente e ele precisa concordar. Agora vem a pergunta. Alessandro, em algum momento o banco chamou você para uma reunião para te avisar que ia acontecer isso? Sim ou não? Não, não. Você recebeu alguma carta, notificação via correio com a R, avisando que o banco vendeu sua dívida para outros escritórios? Sim ou não? Menos ainda. Menos ainda. Logo, essa sessão de crédito da forma que foi feita, foi feita de uma forma ilegal. Então, o Alessandro não pode ser cobrado da forma que estão fazendo. E pessoal, vejam a forma que ele está sendo cobrado. Eu vou mostrar aqui para vocês. E depois vocês vão ver como que esses órgãos de restrição ao crédito são... como eles não têm transparência com o consumidor. Porque quando eles viram que a gente entrou com a ação na justiça, eles foram lá e apagaram todos os dados. Mas, eles não sabiam que do outro lado tem um profissional especializado em informática e que conhece muito da lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que o Alessandro entende bem dessa área. Não é um expert? Não é. Mas, ele tem um baita conhecimento. Por quê? Porque ele presta serviço para empresas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, entra nos grupos lá, chama o pessoal. Se os grupos estiverem fechados, paciência, né? Mas, compartilha essa live, porque olha, 80 milhões de brasileiros hoje estão com dívida. Vocês têm noção de quantos estão passando pela mesma situação que ele? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o conteúdo. Deixa eu voltar para o início. E vou liberar a tela aqui para vocês. Boa! Então, olha lá, pessoal. Ele começou a receber no WhatsApp dele... essas mensagens de amor. Olha lá. Dívida de 13.057% de desconto para 5.736,18. Marcelo, isso aí não é do WhatsApp, é da plataforma do Serasa. Ah, esse não foi pelo WhatsApp? Não, esse é da plataforma do Serasa. Ah, legal. Boa! Esse é o que está dentro do meu cadastro, dentro do Serasa, a hora que eu entrava lá, porque eu tenho o meu CPF monitorado, que eu participo do positivo lá, né? Tá, isso, veja bem, você falou bem. Constava, hoje não consta mais. Não, não consta. Hoje não consta, constava. Olha só, pessoal. Foi em março, foi até junho, aí a gente abriu o processo... Faz pouco tempo. A gente abriu o processo, deu três dias, caiu tudo. Olha só. Vocês estão vendo, pessoal? Estão vendo como... Eles sabem que está errado. O que eles fizeram? Foram lá e apagaram toda a base de dados. Mas ele tinha tudo salvo. Ele tinha toda a informação guardada. Entenderam? Então, veja, são dívidas que não poderiam mais estar dentro dos órgãos de restrição ao crédito, mas eles já passaram de cinco anos e eles continuavam mantendo e continuavam pressionando ele. Olha só, essa é uma. Deixa eu pular para a outra aqui, olha. Olha a outra aqui também, olha. Então, você vê isso aqui e você fala, nossa, que baita desconto, né? De 53.576 eu quito essa dívida vista. Aí muita gente, de repente, Alessandro, vai falar assim, pô, por que ele não pagou então? Gente, quem garante que pagando esses 576 aqui, ele vai ficar livre dessa dívida? Se já estão fazendo errado, cobrando uma coisa que não poderia estar restrito ainda, quem garante que amanhã ou depois o banco não vai vir atrás dele? Lembram que eu já expliquei isso para vocês. Agora, olha aqui. Origem da dívida dele era com o Banco Santander. Ok? Base aqui, refém. Olha isso aqui, data de vencimento da dívida, pessoal. 30 de 12 de 2001. Como que ainda pode estar na Serasa? Daqui a pouco vocês vão entender, porque não estava como restrição, não estava negativado o nome dele. Eles estão com uma nova modalidade aí, nova sim, tem um bom tempo já, né? Para manter seu nome negativado depois dos 5 anos. Mas isso é ilegal, isso é ilegal. Aqui é outra dívida, ó. 5 mil também, olha aqui a data. 2017, ok? Origem da dívida, essa aqui era do Bradesco, ok? E aqui, tipo da dívida já vem com o nome da empresa e com o valor lá para quitar. Aí, isso aqui você recebeu pelo WhatsApp, né, Alessandro? Ligações por WhatsApp e por telefone eram direto. Mas essa aqui que eu estou mostrando na tela agora? Essa aí é por SMS. SMS, né? Todas as cobranças ouviam por SMS, ouviam por ligações. Assim, ligavam 15 vezes por dia. E os meus telefones, eu tenho uma conta família, então eu tenho meu filho, minha esposa e eu, né? Compartilhando a mesma conta. Ou seja, eles ligavam o telefone de todo mundo. Ligavam o telefone do meu irmão. É aquela coisa, né? Que você não tem prova, então você está só falando abobrinha. Sim. Mas é isso que a gente sabe que eles fazem isso, né? Eles ligaram para o meu irmão, ligaram para mim, ligaram para a minha mulher. Era assim, era o dia inteiro. O dia inteiro, 10 vezes por dia, tocava o telefone. Eles não falavam nada. Você atende e desliga, sabe? É tipo, é uma mensagem. Ó, a gente está te cobrando, a gente está te cobrando. Você não sabe nem do que, da onde, né? Mas, ó, a gente está aqui, hein? Só para lembrar que a gente não esqueceu de você. Exatamente. Então, é assim, eu cheguei a atender um telefonema, um não, vários, e esperava a pessoa falar. Eles falavam que era justamente dessa dívida, lá da empresa tal, que era a minha empresa. Parará por Uru, eu falava, olha o seguinte, se vocês são advogados, o jeito que vocês falam que vocês são, vocês vão vir pegar a minha geladeira, que eles falam tudo, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Pessoal, ó. Alessandro, devido à falta de contato e de acordo do seu débito, solicitaremos bloqueio do seu CPF. Gente, quem que é uma porcaria de um escritório de advocacia que tem capacidade para pedir bloqueio de CPF de alguém? Fala para mim. Quem bloqueia a CPF é a Receita Federal. Só a Receita Federal tem poder de bloquear o seu CPF. Então, esse tipo de escritório não tem poder para isso. Mas, quando você recebe uma mensagem dessa, se você não tem conhecimento, você vai gelar e você vai cair na cilada. Não cai, alemão. A maioria dos, infelizmente, a maioria da população brasileira não conhece os seus direitos e não conhece de lei. Exatamente. Então, acontece. Chega um SMS desse, ah, vou bloquear seu CPF. Vai para a câmera arbitral também, os nomes que os caras falaram. O cara vai ver que não sabe nem falar português, não vai saber que é isso. Olha aí, alemão, ó. A Maria Lúcia Barbosa, ó. Estão ameaçando de bloqueio de CPF e benefício. Ninguém vai bloquear seu CPF, nem seu benefício. Manda esses caras catar coquinho. Minha vontade era falar outra coisa aqui. Mas a minha religião não permite. É assim, então, assim, acho que quanto mais esclarecido você for, o básico possível, enquanto esses escritórios tratarem o brasileiro consumidor como burro, eles vão continuar fazendo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu não quero ser o Martin, né, que fala, né, mas... Sim. Não, mas, ó, olha só. É isso que eu falo para as pessoas, Alessandro. Às vezes eles falam assim, ah, Marcelo fala isso só para a gente ficar compartilhando as lives dele. Pessoal, olha como é rico, como são ricas as informações que você está recebendo aqui hoje. Tem um monte de gente se identificando aqui, ó. Muita gente está se identificando porque está passando por isso nesse momento. E é a realidade, pessoal. É a realidade. Mais de 80% dos brasileiros hoje já estão... 80 não, perdão. 78%, Alessandro, os brasileiros estão com o nome negativado. É muita gente, pessoal. É muita gente. Olha a outra cobrança que ele recebeu aqui, ó. Essa é pior ainda, ó. Olha aqui. Urgente. O oficial de justiça fará nova tentativa de entrega em sua residência da intimação judicial referente ao processo. Só que eles não põem o número do processo. Sabe por que eles não põem o número do processo, pessoal? Eles não mandam em... Porque é mentira. É mentira. É mentira. Não existe processo nenhum. Não existe processo nenhum. Agora, você recebe uma mensagem dessa, você vai entrar em pânico. Imagine que nem o Alessandro. Poxa, me conhece desde 2001. Já é cliente lá do escritório. Então, ele recebia esse tipo de coisa. Ele nem... Ele sabia que não ia pegar nada. Ele sabia que não ia rolar nada. Agora, imagine você aí que não tem o conhecimento. Aposentado, pensionista. Que está aí só assistindo a sua novelinha, tal. Não acompanha esse tipo de informação. Você vai entrar em desespero. Você vai ligar na hora. Vai fazer acordo. E vão tomar toda a grana que você tem. Pode ter certeza disso. Vão fazer você... Lembra que eu falo para vocês que esse tipo de dívida aqui, pessoal. Ela está morta. Eles não têm poder de entrar com uma ação na justiça para te cobrar. Eles não podem entrar com a ação judicial. E nem poderiam... A gente vai falar sobre isso. Está lançando as suas informações dentro da Serasa. Também é ilegal isso daí. O máximo que eles podem fazer é ligar para cobrar. E olha lá. E olha lá. Se você entrar com a ação na justiça igual o Alessandro fez, a coisa fica diferente. Gente, olha esse outro aqui. Evite bloqueio de bens e valores em sua conta corrente. Gente, quem determina bloqueio de bens é juiz. Se eles não podem entrar com a ação judicial, não vão conseguir bloquear bem nem conta corrente sua. Vocês estão entendendo? Então, são ameaças vazias. Não tenham medo de ameaças vazias. Dívida passou de cinco anos? Relaxa. Eles não podem fazer mais nada além de ligar para você. Vamos para a próxima aqui. Agora aqui, olha que interessante. O Alessandro puxou essa informação de dentro do site da Serasa. Dentro do site da própria empresa de restrição ao crédito. Deixa eu pôr a seta aqui, que fica mais fácil para o pessoal visualizar. Olha aqui o nome dele aqui em cima, pessoal. Confidencial para Alessandro. E aqui embaixo, eu vou ler para vocês o que está escrito. É importante que você conheça seus direitos e saiba como exercê-los. Você tem direito de solicitar e obter a confirmação da existência de tratamento e caso afirmativo de acesso aos seus dados positivos tratados por nós como controladores, ou seja, como empresa responsável pelas decisões sobre o referido tratamento. O que eles querem dizer com isso? O que o escritório de cobrança lançou as informações do Alessandro dentro do sistema deles e eles são responsáveis pela proteção desses dados. Ok? Aqui é isso que ele quer dizer. Aí eu vou entrar no site agora deles, Alessandro, para mostrar uma coisa interessante. Quer ver? Deixa eu cancelar aqui. Quer falar alguma coisa aí? Fica à vontade, Alessandro. Estou só assistindo daqui a pouco, quando você terminar a gente... Vai vendo os comentários aí também. Se você quiser achar algum comentário importante aí, você pode soltar aí para a gente também, tá? Espera aí. Às vezes a gente apanha um pouco aqui com o software, né? Olha a Regina aqui também falando que estão cobrando uma dívida de mais de 10 anos que vão bloquear o benefício dela. Não vai bloquear nada, Regina. Fica tranquila. Olha aqui. A lei de proteção de dados garante que seus dados pessoais sejam usados de maneira adequada e legal pelas organizações com a qual compartilha. Isso significa que você tem vários direitos em relação aos seus dados pessoais. Olha só, pessoal. Direito a... Quais os direitos que você tem? Direito a confirmação. Você pode pedir a Serasa para confirmar se trata dados sobre você. No ato da contratação você faz isso. Isso. Direito de acesso. Você pode solicitar acesso aos dados que a Serasa Experian trata sobre você. Aqui entra o pingo no i. Aqui entra o pingo no i. Qualquer dado que o Serasa permite via a plataforma deles, via API de parceiro ou não. Qualquer dado imputado no seu cadáver. É direito o seu saber. Correto? Exatamente. O que aconteceu? Tem a obrigação de nos guardar isso. Exatamente. O que aconteceu, pessoal? Quando ele entrou com a ação, o que ele comentou? A Serasa foi lá e tirou todas as informações. Aí o juiz pediu para ele apresentar um relatório da Serasa. Ele ligou na Serasa e falou, não, a gente não pode fornecer essas informações. Escuta, pela LGPD, todo e qualquer dado acessado do meu cadastro que está sob proteção de vocês, vocês têm que ter toda a lista aí, todo o parâmetro dizendo quando foi, quando deixou de ser. Ou seja, eles imputaram uma dívida no meu CPF, por mais que não negativado, que eles chamam de aviso de dívida. Eu vou mostrar isso agora aqui. Eu mandei para você o que no próprio site dele diz, o que é o aviso de dívida, e não deixaram. Falar, não, não pode, não pode. Como não pode? Vocês estão infringindo a lei. Ou seja, ou o seu sistema é muito inseguro, que qualquer um vai lá e coloca o que quer e tira, e vocês ficam sem saber, que aí já foge do escopo do que eles vendem para a gente, ou eles trabalham justamente para os parceiros do consumidor, que a gente paga lá a mensalidade para manter o nosso CPF monitorado. Exato. Pessoal, agora prestem atenção no que eu vou explicar para vocês. A dívida só pode ficar em restrição, por exemplo, a dívida original dele, que era lá com o Santander, com o Bradesco, por exemplo. Ela podia ficar cinco anos ali na plataforma da Serasa, ok? Passou de cinco anos, tinha que sair. Sim. O que o banco fez? Tirou a restrição, mas vendeu a dívida para esses escritórios de cobrança que ficam ligando. Essas empresas recuperadoras de crédito. A Serasa tem um serviço que ela fala que não é a negativação de nome, é só um aviso de dívida. O que é um aviso de dívida? É quando uma empresa pede para incluir seu nome no cadastro de inadimplentes da Serasa. Então, o seu nome está no cadastro de inadimplentes. A controvérsia está aí, né? A controvérsia está aqui. Então, é como eu sempre explico para vocês aqui nas lives. Para você entrar numa briga contra o seu inimigo, você precisa conhecer bem o seu inimigo. E está aqui a informação. Antes que isso aconteça, entre em contato com a empresa ou negocie a sua dívida para evitar a negativação. Então, aqui a Serasa está comprovando que o nome dele está negativado. Olha que interessante aqui. O consumidor, sem prejuízo, no disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. Olha aqui. Precisa repetir? O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais e consumo arquivados sobre ele. Ou seja, a Serasa é obrigada a fornecer essa informação e não pode simplesmente apagar o rastro porque ele entrou com uma ação judicial para se esquivar. Era LGPD de papel esse daí. Não era no computador, mas já existia. Já existia. Detalhe. Olha aqui. Essa lei existe desde 11 de setembro de 1990. Exatamente. Desde 1990. E aqui, depois, vocês podem estar lendo, pessoal. Os cadastros e dados. O consumidor deve ser objetivo claro, verdadeiro. em linguagem fácil de compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Aqui, também, tudo que ele... Mais uma infração. Mais uma infração. Né? Detalhe. Cadastro devem ser objetivos claros e verdadeiros. O cadastro é verdadeiro. Só que ele está sendo cobrado, quer ver aqui, ó, artigo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no caso, a Serasa, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração e tal. Enfim, pessoal. Tudo que está acontecendo no caso dele tem guarida, né? Tem respaldo aí no Código de Defesa do Consumidor. E, Paulo, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, Marcelo. Ah, pessoal, tem um vídeo que eu postei agora de pouco aqui no canal, que é sobre como ganhar dinheiro com um cartão de crédito, hein? Espera aí, Marcelo, mas dá para ganhar dinheiro com um cartão de crédito? Dá sim. Assiste lá o vídeo que você vai entender como é que é. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Obrigado.